E o último dia do ano foi também de correria. Muita gente deixou para comprar os produtos da ceia da virada na última hora e os supermercados, claro, ficaram lotados. Quem também trabalhou sem folga foram os funcionários dos salões de beleza. Nos salões de beleza, correria. A mulherada se produziu para começar 2015 de unhas feitas e com os cabelos escovados. Ana Cristina deixou para retocar as sobrancelhas na última hora. É fundamental, acho que não só para as mulheres, mas para todo mundo. Um ano novo é um recomeço, é uma chance de fazer tudo de novo. Então a gente tem que estar bem para a gente. Neste salão de Sorocaba, procura por serviços de beleza mais que dobrou esta semana. Muda bastante a nossa rotina. A gente costuma entrar às 8 da manhã, sair às 10 da noite. Aquele horário que é de meia e meia hora, dentro dessas meia hora, é duas clientes cada uma, porque a procura é muito grande. E nos supermercados, a lotação total. Muita gente correndo atrás dos últimos detalhes da ceia da virada. E a concentração maior de pessoas é nos açougues. Eu vim comprar carne, carne, linguiça, para fazer um churrasco de amanhã. Entre os itens mais procurados, além das carnes, estão as frutas, como uvas, melancia e as bebidas, é claro. Tudo pronto. Só falta bebida e alguma coisinha que sempre a gente esquece, né? De comprar, mas está tudo em ordem, já está tudo pronto. A casa já está decorada, está tudo bem. E o desejo de todos, mesmo na correria, é que o ano comece cheio de boas vibrações. Muita felicidade, muita paz e muito dinheiro no bolso, né? Que isso é bom também. Muita felicidade, muita paz e muito dinheiro no bolso.